Música Vem, ó meu bem, não chore, não vou cantar pra você Vem, ó meu bem, não chore, não vou cantar pra você Vem, ó meu bem, não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore não Vou cantar pra você O anjo do céu que trouxe pra mim É a mais bonita, a joia perfeita Que é pra eu cuidar, que é pra eu amar Gota cristalina, tem toda a inocência Vem, oh meu bem, não chore não Vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore não Vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore não Vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore não Vou cantar pra você O manjo do céu que me escolheu Serei o seu porto, guardião da forença Que é pra eu cuidar, que é pra eu amar Gota cristalina, tem toda a inocência Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore, não vou cantar pra você A lua quando brilha eu falo de amor No gigante desse choque sinto teu calor A noite acorda do sonho com você